Assiste o programa, pode ser que até o final do programa os ingressos aparecem, porque eu falei agora, beleza? Olha, a Câmara de Segurança acabou flagrando o suspeito roubando, furtando uma empresa. Diz que fizeram limpa. Tem a imagem? Coloca a reportagem no ar. Você aí, Igor. Você vai acompanhar agora, passo a passo, de uma ação criminosa. O suspeito aparece de bicicleta. Ele está com uma mochila e segura uma sacola. De repente, ele para, atravessa a rua e vai para trás de uma árvore. Logo depois, ele volta a aparecer, mas sem a bicicleta e a sacola. Perceba que o homem está de blusa e com o capuz. Só que de frente para a câmera de monitoramento, ele tira o capuz por alguns segundos e volta a esconder o rosto. O suspeito vai direto para o alvo, um açougue, e começa a forçar a porta de entrada. Sem conseguir abrir, ele muda a estratégia e tenta pular o portão. Aí sim, teve sucesso. Teve acesso à parte interna do estabelecimento. Aqui também tem câmera de monitoramento e registrou toda a ação. O homem procura por objetos de valor. Vai até outra sala do açougue. Volta, encontra um carrinho lotado com bebidas e decide levar. Ainda pegou um botijão de gás. A fuga também foi gravada. Agora repare. Para conseguir levar o que havia furtado, o homem abandonou a bicicleta, pegou apenas a sacola e fugiu empurrando o carrinho com os produtos furtados. Segundo a vítima, já foi feito o investimento na segurança do açougue. Com alarmes, cerca elétrica, câmeras e agora, por último, uma cerca com arame farpado. No entanto, nem isso pareceu intimidar o ladrão que conseguiu entrar no local. Novamente, o boletim foi feito na delegacia. E as imagens também foram entregues para que a polícia investigue o caso e consiga chegar até o homem que aparece nas imagens. Está aí esse cara aqui, ó. A imagem dele aí. Você conhece? Olha lá, bicicleta. Ele tapou a cabeça com o capuz, mas a cara dele ficou à mostra, entendeu? É esse sujeito aí, ó. Você sabe quem é o meninão aí? Não tenha medo, não. Denuncia através do telefone 81. Ele escondeu a bicicleta do outro lado e vem. Lá vem ele aí, está vendo? Olha lá, olha lá. Ele está meio sujão, né? Vai perceber que a cara dele está um pouco suja ali, está vendo? Meia rasgada, não está? Olha lá, ele arrancou. Olha lá. Ele está com o cabelo bem baixinho. Olha lá, lá vem ele. É esse aí, ó. Sabe quem é o meninão? Ele é ladrão, porque ele entrou e deixou um prejuízo para o dono da empresa. Tira a faixinha para mim, fazendo um favor, que vai aparecer. Olha lá, isso aí, ó. Olha ele subindo aí. Sabe quem é? Não tenha medo, não. Denuncia através do telefone 181. Que o 181 chega para as duas polícias. Tanto para a polícia militar, como para a polícia civil. Olha ele vindo aí. Pode vir, menina. Pode vir. Pode vir. Aí ele pegou até o carrinho para encher as coisas lá, está vendo? E levou botijão de gás, levou de tudo também. É um limpa mesmo. A polícia está atrás aí do sujeito, está vendo aí, ó. Saiu empurrando o carrinho para o meio da rua e vazou. E agora ele vai buscar a bicicleta, porque ele vai levar a bike de um lado e o carrinho do outro. É forgar.